Hoje vai trazer uma deliciosa receita para vocês, é a torta de frango, então vamos passar para os ingredientes, vamos precisar para o recheio, um peito de frango cozido, um dente de alho, uma pimenta de cheiro, 5 colheres de molho pronto, 5 colheres de azeite de oliva extra virgem e vamos precisar de coentro, cebola, essa parte seria do recheio. Vamos passar agora para a massa, para a massa vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, vamos precisar de 2 batatas cozidas, vamos precisar de 2 xícaras de leite, 5 ovos, meio copo de óleo, 50 gramas de queijo ralado e sal. Vamos passar aqui o peito, vamos desfiar ele todinho. E aqui já está ele todo desfiado, desfiado, e vamos pegar a panela, vamos despejar o azeite, um alho, a cebola, e vamos levar ao fogo. E aqui depois que a cebola já está douradinha com o azeite de oliva e o alho vamos acrescentar a pimenta sem cheiro, o extrato, pimenta de cheiro, o extrato ou o molho pronto. Agora vamos acrescentar o frango. Agora vamos acrescentar o coentro. E vamos novamente mexer. Pronto. E agora vamos desligar o fogo, vamos deixar esfriar e vamos para parte da massa. E aqui ele já fria o recheio, vamos agora fazer a massa dele. E para a massa vamos precisar de um liquidificador e vamos despejar todos esses ingredientes aqui dentro. Esse daqui vamos botar só a metade. Vamos reservar a outra metade depois. E aqui esse daqui a gente vai primeiro bater aqui e depois vai adicionar a farinha de trigo. Mais ou menos uns dois minutos batendo vamos despejar agora a farinha de trigo. Agora a farinha de trigo não vamos precisar bater, vamos precisar só puxar ela só para fazer a mistura. Aqui vamos precisar de uma assadeira já untada com farinha de trigo e vamos despejar metade da massa. Vamos pegar o recheio e vamos adicionar ele todinho. Agora vamos... o restante vamos espalhar todo acima dele. Foi todo coberto a massa, vamos... a gente reservou o queijinho ralado e vamos acrescentar por cima dele. Vamos levar ao forno por 40 minutos e voltamos para mostrar como ficou. E aqui está, depois de 40 minutos no forno já esfriou e agora já fiz o corte. Agora vamos tirar aqui um pedaço para ver como ficou ela. Fica bem recheada, bem cremosa de recheio, uma torta super fácil de fazer e espero que vocês façam e aprovem. E até uma próxima com Johnny Gusmei.